e daí galerinha beleza JF mais uma vez aí com vocês e agora aí devido a repercussão aí vamos continuar com as jogatinas aí e vamos pretensar aí para mais uma parte levante a um virar joguinho juntos aí então já deixe seu like aí compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal também ative o sininho para mais vídeos e estamos juntos aí na jogatina eu queria também agradecer muito a todos os likes nos comentários e o povo de fora e também tá tá vindo junto no canal aí tá apoiando então muito obrigado aí para você que se inscreveu para você que ainda não é então por favor na se inscreva-se também e vamos fazer forças aí para manter o iu mesmo esquecido eu não entendo mas a gente não vai se inscreva-se com certeza um abraço valeu aí e no fim do vídeo ajudem droga espera garoto vamos ajudar você amigo sabe desligar essa coisa eu tô cuidando disso e o garoto nem pergunto charlie entramos tudo bem tudo que precisa fazer é desativar o oscilador de voltagem então tem um sinal concorrente aguenta um pouco não fala tá legal charlie que dá um interruptor tem um botão azul sim aperta o que você está fazendo o que está falando o que está falando blocador desligado fic vocês não podem deter a black a black um grupo alto intitulado os engenheiros assumiu a responsabilidade liberar um vídeo na internet com imagens chocantes do ataque e com suas exigências estão chamando os ataques de blacklist a blacklist a blacklist américa a blacklist um novo ataque a cada sete dias temos uma exigência vocês tem soldados em 153 países tragam suas tropas pra casa agora por toda semana nós atacaremos vocês não vamos negociar não vão parar a blacklist em 15 dias para o nosso ataque vocês é que escolhem nós somos os engenheiros qual é o status? Aladdin 1 e Fort Echelon estão preparados senhor presidente mas não localizamos o senhor Fischer o amigo está lutando pela vida acho Victor Costa e achará Sam centenas de mortos em Guam uma contagem regressiva para mais ataques contra a América o mundo quer respostas senhor Fischer e eu não tenho o Fort Echelon tem que encontrá-los e não pode fazer isso sem um líder força Vic um dos homens de Vic vem comigo não aceita objeções pode levar o Charlie Cole e a Grimm's daughter recrutou um dos melhores da CIA para a missão Isaac Briggs e a Grimm fica fora ela também não queria você nessa missão lamento Sam isso não é discutível ninguém trabalha melhor com você do que ela bem vindo a Fort Echelon Fischer isso é incrível né? primeira vez no avião? não o que sabemos exatamente sobre os engenheiros? nada ainda Briggs e nossos contatos isolaram prováveis candidatos e os nomes? liberdade americana sangue americano ataques potenciais cada um com um timer temos cinco dias até o consumo americano e o tempo passando enquanto isso investigamos para encontrar os alvos te ajudo a se familiarizar com o avião protótipo de transporte militar? carregado com modificações personalizadas arsenal, enfermaria, carceragem todo o recurso que você teria em terra totalmente imóvel como nos velhos tempos problemas Briggs? não acabaram de colocar no rádio subterno parece que usaram uma britadeira essa coisa faz o força aérea 1 parecer um aviãozinho de papel né Sam? quer discutir as potenciais melhorias? depois, me ajude com isso notícias e dados da internet análise prévia perícia de foto e vídeo mais portas dos fundos para sistemas elite estrangeiros e integração de reconhecimento facial da CIA, NSA, DCS e FBI tudo em tempo real era por isso que estava se gabando? o SMI? interface de missão estratégica melhoramos desde os primeiros sistemas em que o Charlie trabalhou ele vai te mostrar tudo o melhor é que você pode controlar tudo daqui mesmo ou do seu Opsat quando estiver em terra incrível tá me avisa se precisar de algo vou ver meu novo alojamento valeu Charlie baue o que? o que? o que? o que? Obrigado.